olá galera tudo bem com vocês hoje gente eu fui desafiada pelo peixe a vida gente hoje a gente vai pescar e vamos ver quem pega primeiro e eu sei que eu vou ganhar mas olha lá gente se inscreve aí no canal agora o bicho vai pegar e eu tô aqui já na expectativa gente se inscreve no canal do peixe é vida né filha isso aí sim gente deixa o like quem será que vai ganhar amor é onde tem os brutos Gabriel é aqui mesmo é aqui não pode ser que levou falar é soltou um a zero para o Gabriel é um barco comum olha aí o barco de cinco homens é ó quando tá bem cuidado ó eu tô perdendo rapaz ainda nem começando a pescar já ganhei um a zero para o Gabriel eu tô achando que era rebelde não vai nem conseguir pescar eu dou a honra de você soltar o meu peixe gael é uma coisinha maior mas tá bom para começar um tom é bebel se tá perdendo né que se conseguiu, antes de você jogar a vara? Vou buscar uma faca, acho que é melhor a faca. Vou cortar. Vai perder os dentes. Vai perder os dentes. Vai perder os dentes. Vai perder os dentes. É, a unha aqui é profissional, olha. Poderia machucar uma semana aqui no corpo. Eu quero ver qual de vocês dois que vai pegar. Mas se ela pegar, ela não vai tirar, pessoal, porque vai ser arrastado lá dentro. Vai arrastar. É grande gente, é peixe grande, é peixe de 15 mil. Olha que tiro, Bebel. Neck, você tira? Tiro! Já peguei uma pirarara. Um pirarucu, Neck. Quero ver. Você sabe um dia ir na prática. Pega lá e coloca o bichinho aí. Vai de lá, minha filha. Vai que eu chego um pouquinho pra lá, você sabe que você consegue jogar, né? Cadê? Tem que colocar isca. Olha lá. O Gabriel vai colocar pra você. Agora que eu pego um antes. Vai pescar com o que hoje, Bebel? É salame. Meus peixes são ricos, pessoal. Vocês só comem coisas de qualidade. Salaminha. Eu vou ali, ó. Vai lá. E o Gabriel vai ficar aqui, né? Vamos ver. Não, Bebel. Não, Bebel. Vem pra cá, Bebel. Vai na ideia do Gabriel aqui, ó. Pior ponto, ele falou, hein, Bebel. Ela é em cima de jogar de lá? Não, vou ficar aqui mesmo, então. Olha lá, olha lá. A bolha subindo. Gente, tá tudo mais pra cá. Ali é fundo aqui. Ali, filho, ali, ó. É a bolha subindo. Ai, é, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é isso. É, 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 é. É um, é, é, é. Não desistam, não é de batalha. Você está ganhando? Não. Será que eu vou ter que ensinar vocês a pescar, gente? É tão fraco, hein? Não está nem grossa. Está morrendo de mim. Você está esperando dar um vestido pessoal. Peguei. Sério? Acho que morreu porque não está fazendo força. Deve ser pequenininho, hein? Já começou a botar. Aperta aí. Começou a botar o ovo no posto de agente. Não adianta não. Olha aí. Força. É o que? Bagre? Com certeza é um bagre. É uma capa isso daqui. Olha só, mano. Que lindo bicho. Tenta um bagre bonito. Olha que lindo, gente. Tô ouvindo, velho. Que troféu, pessoal. Olha aí. Isabelle. Vai lá para você ver o peixe que ficou. Eu estou muito feliz. Já rendeu bem. Nossa, bebeu. Quem vai soltar ele? Quem vai soltar ele? Gael? Gael. Neném. É o Neném. É o Gael que vai soltar? Vamos mostrar. Vamos mostrar. Pega assim. Nem bebê. Isso. Pega assim. Segura devagarzinho. Isso. Vamos colocar no braço. Agora. Lê a pala. Ei. Vai soltar, Neném. Vai soltar, Neném. Pega ele, Neném. Está fugindo, fala. Está escorregando. Agora corre. Corre. Não. Ei, coitado. Vamos soltar ele. Que coisa linda, hein, Gabriel. Eita. Hein, Gabriel. Bonita, hein. Bonita, hein. Gente, amém. É um a um, né, mami? Um a um? Isso aí. Ô, Gael. Não é aqui que solta não, filha. É dentro da água. Joga na água, meu filho. Dá joia pra galera. Dá joia. Aqui. É. É peixe. Isso. Vamos tocar mais. Aqui, Gael. Aqui, Gael. Não, Gael. Quer pegar? Olha lá o seu. Vai, Bebel. Aqui. Vamos ver se aprende. Vamos rodar primeiro. Vai ficar com o dedo. Isso. Agora com o dedo. Abre. 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 Isso aí, filho. Agora joga lá. Isso. Uh, isso aí, filha. Agora é só esperar. Vamos jogar mais longe, né? Não, não. Os peixes... Como é que fica por aqui? Até as pirarara mesmo, quando a gente trata tilapa... Vocês vão pegar a pirarara? Não. A pirarara vem aqui e quando você trata tilapa, a pirarara ataca a tilapa. É? Quando ela sobe a tilapa comer, quando ela volta já cai na boca da pirarara. Caramba. Não, não. O gato vai ficar participando? O gato vai ficar participando? O gato não tem isso, cara. Ah, não? Porque... Se não machuca o peixe. Não, ali na beirada, velho. Coloca uma coisinha. Esperar, não dá aí, cara. Dá um palameira. A gente vai ver o que vai lá. O que o Gabriel deixou? Não lá. Aqui. Esse cachorro, né? O cara vai vacilar com a esquina. Será que o Gabriel vai botar vocês no bolso, gente? Eu já sei que eu vou ver. Tô preocupado, tem que ter movido uns dois pegos. Gente, gente. Vamos pegar, filho. Vamos pegar, vamos. Vamos pegar. Eu já sei que eu vou pegar os glicentes, gente. Tanto. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. É. Ó, já tá brilhando. Ó, ó. Ó. Tá meio mais perto. Já tá brilhando aqui. Vai pegar, hein? Vai pegar, hein? Vai pegar. Ó lá. Eita, elas boas. Ei, Gabriel. Ei, Gabriel. Ei, Gabriel. Tem que me recuperar, hein? Já ganhei. Vai ter que se recuperar muito, hein, Gabriel. Uh! Olha que lindo. Traz pra fora. Espera aí que Gabriel puxa. Espera aí que Gabriel puxa. Espera aí que Gabriel pede o pê. Liga só, gente. Liga só, gente. Basta lá, maminha, anzol. Olha onde que eu peço, assim. Olha bebê. Dois a um. É só um bagre de quilo, pessoal. Olha só. Esse é o bagre de rio, pessoal. Esse é o mais gostoso pra comer, baby. Esse é o deliciou, muito, muito bom. Olha o anzol. Ih, tá bom hoje, acho que eu vou ganhar. Sem ferida nenhuma. Eu tirei a física, pessoal. Só pesca assim. Isolva bem, né, Gabriel? Muito. É dois a um, pessoal. Tô perdendo. Esse é o Gael, vai passar do Gabriel. Olha lá o Gael, vai pescar também o Gael. Isso aí. Olha lá, pegou o Gael. O Gael vai pegar, mano. Não pegou não, pegou ainda não. O Gael não vai conseguir pegar nada. Gael, ele fica atirando. É ruim, olha. O Gael tem chance de pegar dois peixes, porque ele tem dois rodos. Ah, ficou só um só. Já gorou o Gael. Olha só o filho aqui, filho. Eu já sei que eu vou pegar um segundo. Hoje a noite eu aprendi, ó. Isso aí. Eu já joguei mais longe que o outro. Mais longe, isso aí. Se prepara, que nem a pouco eu vou chegar no mil. O Gael pegou, o Gael pegou. Segura o Gael, pega a vara ali, Gael. Pega aí, pega, pega. Tá zoando. Pega a vara aqui, Gael. Pega a vara, Bebel, pega. Vem, Gael. Que isso, gente. Pegou um trem aí. Opa. A vara do Gael. Vem, Gael. Então, Gael, segura aqui. Segura aqui. Formiga, tira aí. Formiga, formiga. Formiga mordeu ele, gente. Ai, meu Deus. Rápido. Levanta, levanta. Você pegou o peixe. Aqui, filho. Aqui, ó. Pronto, pronto. Toma aqui o peixe. Olha lá, tá o Bebel pra você aí. Ele não quer não, então. Tira, Gael. Aqui, filho. Tira o seu peixe aí. O que será? Outro bagrezinho. Peraí que assim, salameia é pra bagre. Não pegou bagre até agora. Olha, filho. Olha. Ó. Ó. Então, tira aí, tira o seu peixe. Segura aí, tira o seu peixe. Com as duas mãos, com as duas mãos. Aí, ó. Vai puxando pra cima devagarzinho. Devagarzinho. Puxa pra cima que tá puxando. Isso, isso. Vai que o pai tá ensinando. Vai. Vem, levanta assim. Ó. Que peixe que é, gente? Tira aí, filho. Tira aí. Tira aí. Ó. Eu não acredito. O que? Se for o que eu tô cantando, só tem um. Eu acho que eu vi. O bicho é só tudo, hein? Vem, filho. Deixa eu pegar pra você. Só tem um dele. Se for o que eu tô cantando. O que? É mesmo? Peixe. Ô, Mandi. Ah, não acredito. É ele mesmo. Só tem um. Ó, bichão. Tira aí, Gabriel. Tira aí, Gabriel. É peixe. Olha lá. Olha que legal. Pegou. Cadê essa senhora? Olha aí. Um Mandi. Só tem um aí dentro? Só. Não sei. Bate 10 aqui, cara. Gostei. Isso aqui, isso aqui. Gostei. Esse não pode mexer, não, filho. É Mandi. Deixa o tio Gabriel soltar. Olha, pessoal. Nossa, que lindo. Olha, pessoal. Bonito, né? Tá bonito. Tá muito. Tá gordo, bem tratado, né? Ah, que comida não... Peixe! Fala aí, galera. Fala com a galera que você pegou. Peixe! 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 Agu! Vamos pegar mais? Vai. Então fala pra galera deixar o like. Gostei! É isso aí. Bora, bora, bora. É, Gael. Eu peguei dois até agora. Eu tô ganhando. É, gente. Até o Gael. Daqui a pouco tô pegando feio aqui agora. Tá de dois a um e a um, Gael. É, um a um a um. E ela tá com dois. Dá, meu amor. E aí, sem contar que foi milagre, né? É, e se botar na ponta do lábio, quem tá ganhando é o Gael. A pescaria surpreende. A pescaria surpreende, gente. Na qualidade ele ganhou até agora. Dá um salaminha aí, ô, Gabriel. Rapaz. Rapaz. Nem eu sabia que tava aqui. Mas eu tô ganhando pelos núcleos de peixe. Isso aí. O Gael tá ganhando pelo... A raridade. A raridade. Ai, meu Deus. O que é isso, Gael? Nossa Senhora. Pega, filha. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Deixa eu pegar. Pera, pera, cara. Pera aí, cara. Se não, vai fazer como? Ah, pô. Eu tenho nem tempo, filho. Aqui, filho. Eu não tenho nem tempo. Olha o tamanho, filho. Mostra aí, galera. Mostra aí, galera. Vem cá, mostra aí, galera. Oi. Pega ela aí. Cuidado ela te machucar. Pega ela direitinho. Igual o papai ensinou. Aqui por baixo, assim. Pera aí, Tão. Baixa, abaixa a mão. Abaixa a mão. Isso. Pega. Segura direitinho. Isso aí, ó. Aí, mostra, galera. Agora joga lá de novo. Vem aqui pra você jogar. Aqui na pera. Vem aqui pertinho. Pertinho, pertinho. Joga bem forte lá, vai. Pega o salaminho lá, mãe. Agora vamos pegar outro aqui. Caramba, essa foi rápida, amor. Foi. Vamos pegar o mote. Vamos pegar o mote. Vem. Deixa o papai colocar a isquinha. Tão pescando com o salaminho. Mostra o salaminho. Mostra aí, galera, o salaminho. Aí, ó. Salame, fala. Isso. Vamos botar aqui no anzol. Mostra o anzol aí. Mostra o anzol. Aqui, ó. O anzol. Vamos botar aqui. Dois anzolzinhos. Um salaminho. Ó. Outro salaminho. E quem vai pescar? Neném. Eêêêêêêê. Debedo de papai. Então. Então, Gael. Então, Gael. Segura aí. Segura aí, então. Segura. Abaixa aí a vara. Isso aí. Deixa assim, deixa assim. Vambora, hein. Ó. Deixa aí. Deixa aí. Engolou. Pera aí que enbolou. Dei uma emboladinha Deixa aí, minha Vai pegar, vai pegar Piaba, piaba Pera aí, cara Desembolou, agora vai Baixa aí, cara Baixa aí, baixa aí Boa, cara Baixa aí de lá Deixa aí, deixa aí Segura aí, ó, pegou Acho que pegou, hein Vai mais pra lá, pescar mais pra cá, assim, ó Isso, fica aí, deixa aí, deixa aí Tirou aí, será? Mãe, tratou Tratou tá vindo Deixa aí pra ver se nós vamos pegar alguma coisa Tratou Tá vindo escando, olha lá Segura com as duas mãos Segura com as duas mãos, que pescador é esse? Que não segura Comeu um já, comeu, ó Vou pegar, botar outro aí Fala com a galera que nós vamos pegar Fala com a galera aí Peixão Que foi, filho? Então Não pegou? Pegou não? Agora você pega, agora você pega Galera, estamos aqui no Gabriel Peixe é vida Se inscreve no canal do Gabriel aí, galera Nós estamos aqui fazendo uma pescaria aqui E... Nossa, foi um monte de peixe lá Nós estamos fazendo uma pescariazinha aí, galera Entendeu? A Isabela E aí nós vamos tirar os peixes aí também Aí, gente, ó Será, mãe? E o Gael pega O Gael vai pegar aqui, ó Pera aí, gente Pera aí que eu vou ver se eu pego com o tomate Eu achei um pedacinho de tomate aqui Vou colocar pra ver se ele pega Aqui, ó Agora vamos ver se vocês comem, né? Olha lá Olha lá Olha lá, ela corre, mãe Corre, amor Pegou, gente Pegou, gente Agora eu vou mudar de lugar Pegou Agora eu vou lutar com dois Agora virou pescaria de mão Alguma coisa diferente Esse é o Pacu original, pra quem não conhece Vamos ver se ele secape Ei Esse é o Pacu original, pessoal Pacu puro O Tambacu, ele é diferenciado um pouco Tirar um azul Olha Bonito, hein? Pronto, agora tá empatado de novo Dois a dois Tá empatado de novo Só que o grandão não tá vindo, não, pessoal O Tambacu de nove quilos Nove quilos? Sim Caramba O bonito tá escapando hoje, pessoal É, gente Onde ficou empatado? Dois a dois cada um Todo mundo ganhou? Ou todo mundo perdeu? Todo mundo empatou Ninguém ganhou, ninguém perdeu Então ficou igual Então, gente, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se inscreve no canal do... Se inscreve no canal do... Não, 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 não Gabriel, deixa a vida Deixa a vida E, gente, a gente vai pescar... Ah, pai, depois... Não, agora vai ser o vídeo do papai Agora vai ser o vídeo do papai Depois você vai pescar uma tilapinha ali E depois você vai ser comida pelo boca de jacaré E pelo trairão, né? É, eu vou jogar ela lá dentro Vou jogar ela lá dentro Porque nós vamos precisar tratar isso Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado muito E, gente, todo mundo empatou Não sei quem ganhou, não Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado muito Se inscreve aí, gente Fui!